Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa que também teve agora recentemente suas demonstrações contábeis publicadas e divulgadas, tanto lá no site da CVM, também lá no campo de relação com investidores da própria empresa, estamos falando aqui do Banco de Brasília S, o Banco de Brasília que já havia passado pelo canal, estamos atualizando aqui as informações, atendendo a solicitação dos nossos inscritos a quem eu agradeço imensamente, ao meu amigo Evaldo Dias, oi Evaldo, que bom ter você conosco, um forte abraço para você, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pelo seu incentivo de sempre e também quem sugeriu o Banco de Brasília foi o Tiago Bispo, ô Tiago, também uma honra contar com a sua presença aqui no canal Silas Degrafe, muito obrigado também pela sua participação e pela sugestão, e caso vocês também queiram outras empresas é fácil, basta entrar aqui, o canal Silas Degrafe manda a sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E o Banco de Brasília, só para recontar aqui um pouquinho a história, até para você conhecer, já que quem não é da região talvez não conheça, então vamos só contar um pouquinho a história para você entender o que é o Banco de Brasília. Lá no ano de 1964, ainda ali naquela fase da construção de Brasília, aí o que acontece? Naturalmente que também como parte de toda a infraestrutura, havia necessidade de ter um banco para promover o desenvolvimento da região. E aí então foi criado o Banco Regional de Brasília, que daí ele tinha justamente essa finalidade de participar, de estimular o desenvolvimento de toda a região através da captação e aplicação de recursos. E aí já na década de 70, ele começa a se desenvolver e começa a abrir agências em toda aquela região. No ano de 1986, aí resolveu tirar o regional, fica só o Banco de Brasília, então deixou de ser Banco Regional de Brasília e passou a ser Banco de Brasília. Porém, o BRB era uma marca tão forte que acabou não saindo, então trocou o nome, mas o BRB continua, então continua sendo BRB a marca do banco. Já no ano de, na década de 90, aí o banco acaba se transformando também num banco múltiplo e aí ao se transformar em banco múltiplo, passou a trabalhar uma série de outros produtos como crédito, financiamento, investimento, o cartão BRB, também com corretora de seguros, com administração de ativos também, então ampliou o leque de produtos ofertados. E com isso o banco foi se desenvolvendo, tanto que já passou a atuar fora de Brasília também, passou a atuar em mais seis estados. E aí dentro desse processo de crescimento também, uma das ideias ali foi buscar um outro público, tentar buscar um outro público e qual era o público que eles optaram por buscar? Justamente a torcida do Flamengo, uma das maiores torcidas do Brasil e aí passaram a patrocinar a equipe do Flamengo já agora a partir do ano de 2020. Então, todos os jogos do Flamengo, você vai ver aquela marca BRB estampada na camisa do Flamengo, justamente buscando atingir um outro público e ampliar ainda mais a sua participação. Mas para que a gente possa conhecer como que está a situação do Banco de Brasília, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro semestre agora de 2023. E através dos números vamos entender o que é o Banco de Brasília S.A. Então, vamos aos números! Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco de Brasília S.A. ou do BRB. Então, começando lá pelo ano de 2019, o banco tinha dentro do seu patrimônio um total de R$ 17 bilhões. Então, esse aqui dentro do ativo é o conjunto de bens e direitos que fazem parte do patrimônio do banco. E naturalmente, como também é uma instituição financeira, a maior parte desse patrimônio sempre vai estar localizada aqui, no ativo circulante, que é o chamado capital de dinheiro, que são os recursos que o banco usa justamente para poder gerar a receita da intermediação financeira e, consequentemente, seus resultados. E desse valor, então, de R$ 17 bilhões, R$ 16.841.000.000, o equivalente a 98,7% do seu ativo, estava destinado ao capital de dinheiro. Sendo que o banco fecha com R$ 562 milhões em dinheiro em caixa, R$ 14.541.000.000 em ativos financeiros. O que são esses ativos financeiros? é o dinheiro do banco, que está circulando na mão dos seus clientes e, consequentemente, sobre esse valor, é que o banco vai receber as taxas, vai cobrar os juros nesses empréstimos e aí fazer a sua receita de intermediação financeira. Já para o ano de 2020, aí o banco pula para R$ 25.496.000.000, sendo que o capital de dinheiro também acompanha esse crescimento e vai para R$ 25.076.000.000, 98,4%. Aumentou o volume de dinheiro no caixa do banco para R$ 2.973.000.000 e aumentou também os ativos financeiros que foram para R$ 20.142.000.000.000. Ao chegar a 2021, o banco agora é de R$ 31.000.000.000.000. Nesses R$ 31.000.000.000, o capital de dinheiro pula para R$ 30.891.000.000.000.000.000, 6 milhões de reais em dinheiro e R$ 27,841 milhões em circulação na mão dos clientes do banco nos chamados ativos financeiros. Em 2022, o banco dá mais um salto, vai para R$ 41 bilhões e desses R$ 41 bilhões, 40 bilhões é ativo circulante, R$ 409 milhões é a posição de caixa e R$ 37,139 bilhões é o dinheiro que está circulando na mão dos clientes do banco nos ativos financeiros. Fecha agora em junho de 2023 com ativo total de R$ 38 bilhões, sendo que o capital de dinheiro recua para R$ 37,171 bilhões, aumentou o volume de dinheiro em caixa para R$ 3,574 bilhões e diminuiu os ativos financeiros que fecharam em R$ 30,986 bilhões. Essa questão aqui, quando a gente analisa o caixa do banco, essa aqui é uma questão que tem que ser analisada com certo cuidado, por quê? Não é porque aumentou o volume de dinheiro em caixa no banco que o banco esteja bem, não. Por quê? O banco não ganha dinheiro com dinheiro em caixa, ele ganha dinheiro com dinheiro na mão dos seus clientes. Então, essa flutuação que vai ter aqui na questão do caixa da empresa, ela praticamente não significa muita coisa. O importante do banco é justamente essa linha aqui, ativos financeiros. mas também, naturalmente, desde que esses ativos financeiros sejam de qualidade, que não gerem nada de imprensa para o banco. Quando nós olhamos também todo esse crescimento, esse crescimento, de onde que vem o dinheiro para o banco crescer dessa maneira? Ele vem de dois caminhos. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, R$ 1,917 bilhão lá em 2019, e R$ 15,148 bilhão de capital de terceiros, que é o total do endividamento do banco. Então, o banco fecha lá em 2019 com uma dívida de 88,8%. Também aqui não dá para se assustar com a dívida, por quê? Faz parte da atividade. E como assim faz parte da atividade? O banco, ele precisa atrair clientes, tanto é com essa campanha com o Flamengo ali, é para atrair clientes. E quando os clientes abrem conta no banco, quando os clientes depositam o dinheiro no banco ou aplicam o dinheiro no banco, esses clientes viram obrigação para o banco. E aí eles aparecem aqui, R$ 12,949 bilhões. Então, a maior parte da dívida de um banco, ele vem dos seus clientes, que depositam e aplicam o dinheiro lá no banco. O que o banco tem que fazer com esse recurso? Ao entrar no caixa, o banco já tem que dar a destinação para esse recurso, colocar esse recurso para girar, para justamente gerar a receita da intermediação financeira. No ano de 2020, o endividamento total do banco pulou para R$ 23,381 milhões, 91,7%, sendo que R$ 20,597 é justamente o dos passivos financeiros. No ano de 2021, R$ 29 bilhões é a dívida do banco, 92,4%, sendo que a maior parte, sempre aqui, ó, passivos financeiros, R$ 25,586. Em 2022, a dívida do banco pulou para R$ 39,94 bilhões, 94,5%, e os passivos financeiros totalizavam lá em 2022 R$ 35,538. E agora esse ano, como diminuiu também aqui o ativo do banco, também diminuiu o endividamento, que fechou em R$ 36,7 bilhões, com R$ 32 bilhões de passivos financeiros. Então, toda dívida do banco, ou a maior parte da dívida do banco, tem que ser os passivos financeiros, que vão entrar no caixa e do caixa vão ser destinados à aplicação e a empréstimo para outros clientes do banco. Então, por aqui nós vemos o endividamento do banco e de como que é composta essa dívida do banco aqui, sendo que, como eu falei anteriormente, a maior parte tem que ser sempre com passivos financeiros. Aqui também chama a atenção que o banco, ele vem há um bom tempo já ensaiando aqui o lançamento de ações do mercado. Como a gente vai ver daqui a pouco no Free Floating, eles vêm tentando aqui lançar mais ações. E aí, quando lançarem as ações, aí vai ter um aumento aqui desse patrimônio líquido. Mas, por enquanto, todo esse crescimento do banco aqui vem se dando através da obtenção de capitais de terceiros. E todo esse recurso é para gerar receita. E a receita é vista aqui, na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Lá em 2019, o banco obteve uma receita de intermediação de R$ 3,1 milhões. Em 2020, recuou para R$ 2,8 bilhões. Em 2021, foi para R$ 3,8 bilhões. Em 2022, para R$ 6,126 bilhões. E agora, em seis meses desse ano de 2023, acumula R$ 2,9 bilhões, projetando aí uma receita de aproximadamente R$ 6 bilhões para 2023. Mas mais importante do que essa receita é essa linha aqui, o lucro que o banco tem desenvolvendo a sua atividade. Lá em 2019, fechou com lucro de R$ 417 milhões. Em 2020, R$ 349 milhões. Em 2021, R$ 707 milhões. Considerando aqui que teve também uma perda das chamadas operações descontinuadas, sendo que o lucro mesmo tinha sido de R$ 835 milhões. E contando com resultados não recorrentes, fecha com R$ 707 milhões de lucro em 2021. Já em 2022, mesmo com todo esse crescimento aqui, reparem que o lucro despencou. foi para R$ 90 milhões, R$ 902 milhões. E agora, em seis meses do ano, acumula aqui um lucro de R$ 83,619 milhões, projetando aí um lucro de pelo menos R$ 170 milhões para 2023. No caso dos bancos aqui, a gente não traz a liquidez, estrutura de capitais ali, a parte de endividamento e nem rentabilidade. Por quê? O banco, naturalmente, ele tem que ter recursos para fazer frente, caso seus clientes queiram sacar o dinheiro do banco. E aí, naturalmente, o endividamento do banco sempre é alto devido justamente aquilo que a gente falou dos passeios financeiros. E a rentabilidade está aqui, o lucro que o banco vem gerando ao longo do período. Porém, o que nós vamos trazer para vocês é esse quadro mostrando aqui alguns indicadores relacionados às ações. Hoje, uma ação do Banco de Brasília vale R$ 6,29 em termos de patrimônio. Porém, para você comprar uma ação do Banco de Brasília, você vai pagar na faixa ali de R$ 14,79, que é a cotação das ações no último dia, 25 de agosto, quando da gravação desse vídeo aqui. Consequentemente, o PVP, que é o preço por valor patrimonial, fecha em R$ 2,35, mostrando que as ações do Banco de Brasília são vendidas com ágio de 135%. Lucro por ação R$ 0,71 nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade da ação de 4,80%. Dividendos por ação nos últimos 12 meses, aí o banco distribuiu, aliás, em 2022, o banco distribuiu R$ 1,15 a título de dividendos. E a relação preço barra lucro fecha em 20,83, quer dizer que, ao comprar as ações do Banco de Brasília, os acionistas vão levar quase 21 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados. Destacando que, quanto mais alto forem esse índice, mais cara é a ação. A free float, apenas 2% das ações ordinárias estão circulando livremente no mercado, fora da mão do controlador. E quem é o controlador? O governo do estado, do distrito federal. Então, o governador, o governo do distrito federal é o principal acionista do Banco de Brasília. E aí, consequentemente, só tem 2% das ações girando livremente no mercado, e bem como também as preferenciais, apenas 2,19%. Portanto, inclusive, como a gente já falou anteriormente, o Banco vem ensaiando aqui o lançamento de novas ações, mas está esperando um momento mais oportuno no mercado. Tag along. Não tem tag along, quer dizer que se o Banco fosse vendido, não é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. porém, por lei, é garantido até 70%. E o Banco também tem o seu índice da Basileia fixado em 13,8%. Lembrando que aqui no Brasil, o índice tem que ser superior a 11%, que vai mostrar a segurança com a qual o Banco trabalha. O que quer dizer esse índice da Basileia? É que de todo o volume que está sendo emprestado para a clientela do banco, 11%, pelo menos, tem que ser de capital próprio. E no caso do Banco de Brasília, esse índice fecha em 13,8%. Aproveito aqui e fecho também com esse gráfico, mostrando aqui como que vem se comportando o valor das ações do Banco de Brasília. Então, o Banco de Brasília, ele vem lá desde 2018, trabalhando 3,70%, depois ele vai subindo. Quando chega ali em 2021, que o banco ensaiou ali já até mesmo um IPO e acabou não ocorrendo, as ações dispararam, chegaram até R$ 97,00 e depois aí naturalmente acabaram recuando. E ao recuar, você vai vendo ali que no gráfico o valor das ações vem caindo para R$ 36,00, entra em 2022 na faixa de R$ 27,80, vai caindo durante 2022 até chegar a 2023 com R$ 18,00 e daí na sequência ele vai praticamente se mantendo ali, andando de lado o valor das ações do Banco de Brasília, combinando com uma cotação na faixa de R$ 14,79 no último dia 25 de agosto, quando dá gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações do Banco de Brasília tiveram o seu maior valor, quando que ela tiveram o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações do Banco de Brasília S.A. Então, mais uma empresa analisada, Banco de Brasília S.A. E agora você já conhece o que é o Banco de Brasília, é o BRB. Agora você já conhece, principalmente você que não é da região aí, estão espalhados aí pelo Brasil. Quer dizer, na verdade, você acaba conhecendo, basta assistir aos jogos no Flamengo, você vai ver aquela marca BRB, agora você já sabe o que é e já sabe principalmente como que está a situação econômica e financeira do Banco de Brasília. E ao falar em Flamengo, Rio de Janeiro, deixa eu mandar um grande abraço para todo o pessoal da Tureg Camisaria. Tureg Camisaria é uma das empresas mais conceituadas lá no estado do Rio de Janeiro, produtora de confecções. E as confecções da Tureg são produzidas para diversas lojas espalhadas pelo Brasil, onde você vai conhecer diversos produtos da Tureg espalhados em diversas lojas, mas também a Tureg tem o seu lado de varejo, também com diversas lojas no Rio de Janeiro, onde temos lá produtos com grande qualidade, produtos lá feitos por uma equipe maravilhosa, comandada lá pelo meu amigo Luiz Gonzaga, lá pelo Maurício, a quem eu mando um grande abraço e toda a equipe da Tureg, a Adriana, o Saldanha, a Rayane, a Tayana, enfim, todo o timaço lá da Tureg Camisaria. Então, um forte abraço para todos vocês. E conhecendo agora o que é o Banco de Brasília, também passa a ser mais uma opção de investimento, já que tem suas ações negociadas na Bolsa, porém, como a gente já falou anteriormente, com essa ressalva, um free float muito pequenininho, que às vezes são poucas ações que estão circulando no mercado, tanto nas ações ordinárias, quanto nas ações preferenciais. Então, na hora de fazer o investimento, talvez você tenha um pouco de dificuldade para comprar ou para vender as ações dessa empresa, justamente pela pouca quantidade, e aí, consequentemente, teremos pouca liquidez nesse tipo de papel. Mas o importante é justamente que na hora de fazer investimentos, você tenha toda essa consciência, você tenha todo esse conhecimento, e esse conhecimento todo é que vai lhe ajudar a fazer investimentos de forma mais segura, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno, para que possa, lá na frente, construir o seu patrimônio e ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!